Fiz aqui as repetições dos bloquinhos de quatro pontos, ficando assim. Olá, meus amores! Bem-vindo ao canal Mari Souza Crochê. No vídeo de hoje, nós vamos terminar essa passadeira. Já começamos ela na aula passada, né? Não deu pra gente fazer tudo, então eu retornei aqui com o vídeo pra gente terminar a nossa passadeira, certo? Se você ainda não viu a primeira parte do vídeo, eu vou tá deixando aqui na descrição pra que vocês possam encontrar a primeira parte. E depois vocês voltam aqui pra terminarmos a nossa passadeira nesse vídeo aqui, tá bom? Lembrando vocês que na descrição também vai estar o passo a passo do tapete menor, que é esse tapetinho que vocês podem ver. E nesse daqui a gente termina a passadeira, tá? As informações de medida, tamanho que a gente fez a nossa passadeira, está tudo no primeiro vídeo. Então, se você gostou do resultado aqui da nossa passadeira, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos e compartilha pra que as pessoas também possam estar encontrando o passo a passo dessa passadeira. Certo? Vamos começar aqui? Vamos voltar pro nosso vídeo, pra nossa passadeira? Na aula passada, nós paramos aqui, ó. Eu fiz até a terceira carreira junto com vocês, né? Contando aqui na parte oval. Uma, duas e três. E agora, a gente vai começar a quarta carreira. Pra começar a quarta carreira, eu vou fazer aqui, ó, duas correntinhas. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. E no próximo, eu faço dois pontos altos. Que é o último ponto aqui. Ficando assim, ó, com quatro pontos. Contando aqui com essas correntes. Quatro pontos. Aí, eu sigo, faço duas correntes. E no próximo desenho aqui, o primeiro ponto, eu faço um ponto alto. O próximo ponto, também um ponto alto. E no próximo, dois pontos altos, no mesmo lugar. Faço duas correntes. Novamente, no primeiro ponto, um ponto alto. E no segundo ponto, um ponto alto. No último ponto, eu faço dois pontos altos no mesmo lugar. Ficando com quatro. Duas correntes. E assim, eu vou seguir em toda a parte oval. Um ponto no primeiro, um ponto no segundo. E dois pontos no último. Então, o último, eu faço aqui dois pontos altos. E vou ficando com quatro pontos altos em cada um dos desenhos. Vou fazer esses outros dois aqui, ó. Então, duas correntes. Um ponto no primeiro. Um ponto no próximo. E dois pontos no último. E assim, eu fiz toda a minha parte oval. Carreira de número quatro. Faço duas correntes. E vou repetir aqui esses quatro pontos altos. Um ponto pra cada ponto. Duas correntes. Vou repetir também esses quatro pontos altos aqui. Faço duas correntes. E agora, aqui em cima desse ponto alto, eu faço um ponto alto. Dentro do espaço, eu faço dois pontos altos. E em cima do próximo ponto, mais um. Fazendo aqui quatro pontos altos. Feito os quatro pontos, eu faço duas correntes. Pulo dois pontos de base e faço um ponto alto. E agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto, até completar dez pontos altos. Fiz aqui dez pontos altos. Fiz aqui dez pontos altos, eu faço duas correntes. Pulo dois pontos de base e faço um ponto alto. Dentro desse espaço aqui, eu faço dois pontos altos. E em cima desse primeiro ponto, mais um. Ficando aqui com quatro pontos. Faço duas correntes. E vou repetir aqui esses quatro pontos. Faço duas correntes. E repito novamente os quatro pontos altos. Duas correntes. E faço os quatro pontos altos. Duas correntes. Faço um ponto alto acima desse ponto alto. Dentro do espaço, eu faço dois pontos altos. E em cima desse ponto alto, mais um. Fazendo quatro pontos. Dessa forma. Duas correntes. Pulo dois pontos de base. E vou trabalhar dez pontos altos. Um ponto pra cada ponto. Até completar dez pontos altos. Fiz aqui os dez pontos. Faço duas correntes. Pulo dois de base e faço um ponto alto. Dentro desse espacinho aqui, eu faço mais dois. E em cima do ponto, mais um. Ficando com quatro pontos. Duas correntes. E vou repetir aqui, pessoal. Esses bloquinhos de quatro pontos, eu vou fazer a repetição deles. Fiz a repetição aqui desses bloquinhos de quatro pontos altos. Faço duas correntes. Nesse primeiro ponto, um ponto alto. Dentro do espaço, dois pontos altos. Em cima do primeiro ponto, um ponto alto. Faço duas correntes. Pulo dois de base. E vou trabalhar com esses dez pontos altos que eu falei. Que eu preciso aqui em cima. Nove. E dez. Fiz os dez pontos, faço duas correntes. Pulo dois e faço um ponto alto. Dentro do espaço, mais dois pontos altos. E um ponto alto em cima do ponto. Duas correntes. E venho repetindo um ponto alto pra cada ponto. Duas correntes. Repita aqui esses quatro pontos também. Duas correntes. Cheguei na parte oval. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no último, dois pontos altos. Ficando com quatro. Faço duas correntes. De novo, um ponto alto no primeiro. Ponto alto no próximo. Dois pontos altos no último. Duas correntes. E assim, eu vou repetir toda a parte oval. Vou fazer aqui a minha parte oval e já volto. Fiz aqui toda a parte oval. Faço duas correntes. E vou repetir os quatro pontos altos. Duas correntes. Novamente, repito os quatro pontos altos. Duas correntes. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Dentro do espaço, eu faço dois pontos altos. Em cima desse primeiro ponto, um ponto alto. Duas correntes. Pulo dois de base. E vou trabalhar os dez pontos altos aqui. Então, aqui eu cio até ficar com dez. Fiz os dez pontos. Faço duas correntes. Pulo dois de base. Faço um ponto alto. Dentro desse espaço, eu faço mais dois pontos altos. Em cima desse ponto, mais um ponto alto. Ficando com quatro pontos. Duas correntes. E vou repetir aqui os bloquinhos de quatro pontos altos. Tá? Cada um desses daqui, eu vou tá repetindo eles. Fiz aqui a repetição. E nesse primeiro ponto, eu já fiz um ponto alto. Fiz duas correntes, um ponto alto aqui. Dentro desse espaço, faço mais dois pontos altos. Em cima desse primeiro ponto, mais um, ficando com quatro pontos. Duas correntes. Pulo dois de base. No terceiro ponto, um ponto alto. E sigo novamente até completar os dez pontos altos que eu preciso. Fiz os dez pontos, eu faço duas correntes. Pulo dois de base e faço um ponto alto. Dentro desse espaço, eu faço mais dois pontos altos. E em cima desse ponto, mais um, ficando com quatro pontos. Duas correntes. Vou repetir de novo os bloquinhos de quatro pontos altos. Fazendo um ponto pra cada ponto. Separando por duas correntes. Faço duas correntes. Nesse primeiro ponto, um ponto alto. Dentro do espaço, dois pontos altos. Em cima do ponto alto, mais um ponto alto. Duas correntes. Pulo dois de base e vou fazer os dez pontos altos. Fiz aqui os dez pontos altos, duas correntes. Pulo dois de base e faço um ponto alto. Dentro do espaço, eu faço mais dois pontos altos. Em cima do ponto alto, mais um. Fazendo os quatro pontos. Duas correntes. E vou repetir aqui esses quatro e esses quatro aqui também do final. Faço duas correntes e vou finalizar a quarta carreira aqui, ó. Com um ponto baixíssimo. E estamos finalizando, né? Finalizei aqui mais uma carreirinha. Ficando assim, ó. A minha mesa é pequena, né? Fica meio dobrada aqui. Mas, olha, finalizamos mais uma carreirinha. Agora, vamos pra carreira de número cinco. Contando sempre na parte oval. Começando a carreira de número cinco, eu faço duas correntes. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto alto. E no último ponto, dois pontos altos no mesmo lugar. Ficando com cinco pontos altos. Faço duas correntes. E de novo, no primeiro ponto, um ponto. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto. E no último, dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo. Um ponto alto no próximo. No próximo. No último, dois pontos altos. Então, dessa forma aqui, eu vou fazer toda a parte oval, né? Deixa eu virar aqui minha peça, organizar. Então, aqui eu vou fazer toda essa parte oval. Sempre separando por duas correntinhas. Um ponto pra cada ponto. No último ponto, eu faço dois pontos altos. E cada motivo, eu vou ficar com cinco pontos altos em cada um desses. Fez aqui toda a parte oval. Segui aqui na parte reta, fazendo duas correntes. E vou repetir aqui os quatro pontos altos que eu preciso. Eu vou repetir quatro aqui, esses quatro, e esses quatro aqui também, tá? Vou, então, repetir esses três bloquinhos aqui, ó, com quatro pontos altos cada um. Feito aqui, ó, os quatro. Repeti, né? Os quatro pontos altos em cada bloquinho. Agora, eu faço duas correntes. Nesse primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Faço duas correntes. Pulo dois pontos de base e faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Faço de novo duas correntes. Pulo dois pontos de base e faço um ponto alto. Faço duas correntes. E vou repetir aqui os quatro pontos altos. E eu vou seguir, pessoal, e vou repetir, ó. Esses quatro, os quatro aqui, os quatro, e esses também, tá? São cinco bloquinhos aqui com quatro pontos, ó. E esse que a gente já fez, e esses outros quatro aqui. Vou fazer esse pedaço aqui e já volto. Fiz a repetição aqui dos bloquinhos de quatro pontos, né? Ficou um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos aqui com quatro pontos. Aí, eu faço duas correntes, um ponto alto nesse primeiro ponto. Novamente, duas correntes. Pulo dois pontos de base e vou trabalhar quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Faço duas correntes, pulo dois pontos e faço um ponto alto. Duas correntes. Venho aqui repetir de novo os quatro pontos que eu tenho. Então, aqui também são cinco bloquinhos, ó. Já fiz uma aqui de repetição, vou fazer esses outros quatro aqui também, do mesmo jeito que fizemos aqui, ó. Fiz aqui as repetições dos bloquinhos de quatro pontos, ficando assim. Agora, eu faço duas correntes e um ponto alto nesse primeiro ponto. Duas correntes, pulo dois de base e faço quatro pontos altos. Faço duas correntes, pulo dois de base e faço um ponto alto. Faço duas correntes e vou repetir esses bloquinhos aqui do final também, tá? Esses quatro aqui. Os quatro pontos altos, né? Eu já fiz um bloquinho com quatro pontos e agora vamos pro próximo. Quatro pontos também, duas correntes e mais quatro pontos. Finalizamos a parte reta, agora vamos fazer a parte oval aqui. Duas correntes, um ponto alto no primeiro, um ponto alto no próximo, um ponto alto no próximo e dois pontos altos no último. Ficando com cinco pontos altos. Faço duas correntes e vou repetir por toda a parte oval essa mesma sequência, fazendo um ponto alto pra cada ponto. No último, dois pontos altos. Eu vou fazer aqui toda a parte oval e já volto aqui no finalzinho pra gente fazer a parte reta juntos. Fiz aqui toda a parte oval e vamos pra gente fazer a parte reta, faço duas correntes e vou repetir os bloquinhos aqui de quatro pontos altos. Tudo que nós fizemos de um lado, vamos fazer do outro agora. Então, começa aqui com as repetições dos quatro pontos, duas correntes, repete os quatro pontos. Duas correntes e nesse primeiro ponto eu faço um ponto alto, ficando assim, ó. Faço duas correntes, pulo dois pontos de base e faço quatro pontos altos aqui. Faço duas correntes, pulo dois de base e faço um ponto alto. Duas correntes e vou repetir os quatro pontos altos. Então, pessoal, a sequência vai ser essa aqui, tá? Vocês vão repetir aqui, ó, esses bloquinhos, né, até chegar aqui. E aqui em cima, ó, desses dez pontos, vocês vão fazer igual a gente fez do lado de cá, ó. Um ponto alto aqui nesse primeiro ponto, faz duas correntinhas, pula dois pontos e faz quatro pontos. Duas correntinhas, faz um ponto alto de cá, tá? Do mesmo jeito que eu fiz esse pedaço aqui, ó, em cima dos dez pontos. Vocês vão olhar pra esse daqui e vai fazer a mesma coisa em cima desse e em cima desse de cá a mesma coisa, tá? E o resto é só repetir os pontos altos assim que a gente tem, ó. Igual trabalhamos aqui, igual trabalhamos do outro lado aqui também. Qualquer dúvida, olha pro lado de cá e repete toda essa parte, tá bom? Eu vou fazer ela agora até chegar aqui onde a gente vai encerrar a nossa carreira. Repetir aqui, pessoal, os quatro pontos, né, em cada bloquinho. Aí, aqui em cima do desenho, um ponto alto. Aqui no meio, quatro, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas. Repetir de novo os desenhos em cima desse bloco, né, desse desenho aqui, ó. Um ponto alto, duas correntes, pula dois, faz quatro. Duas correntes, pula dois, faz um ponto. Duas correntes e repete aqui o final. Os bloquinhos de quatro pontos. Agora aqui eu faço duas correntinhas, finalizo com um ponto baixíssimo. E finalizamos a carreira de número cinco. E agora, vamos começar já a carreira de número seis, né? Sempre a mesma sequência aqui na parte oval. Vamos começar com duas correntinhas. Venho pro próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo ponto alto. E sigo ponto sobre ponto. No último ponto, eu faço dois pontos altos. Então, essa sempre será a sequência da parte oval. Ponto sobre ponto, no último, dois pontos altos. Separo aqui por duas correntes e vou pro próximo desenho. Ponto sobre ponto. No último ponto, faço dois pontos altos. E agora, nessa carreira de número seis, eu fico com seis pontos altos. Faço duas correntes e vou seguir toda essa repetição por toda essa parte oval, tá? Vou fazer aqui toda essa parte oval. Chegando aqui, eu vou fazer as duas correntinhas e já vou repetir esses três desenhos que eu tenho aqui, ó. Com quatro pontos. Então, eu volto aqui, ó, depois de repetir esses desenhos aqui também, que é só repetições, tá? Vou fazer até aqui e já volto. Fiz aqui a repetição da parte oval, né? Ponto sobre ponto no último dois. E assim, eu fiz toda a parte oval. Ficando com seis pontos em cada motivos desse. E aqui, eu já fiz as duas correntinhas e repeti aqui esses desenhos de quatro pontos altos. Ficando assim. Feito aqui os meus desenhos de quatro pontos, eu vou fazer duas correntes. Em cima desse primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. Dentro desse espaço, eu faço dois pontos altos. E em cima desse primeiro ponto, um ponto alto. Faço duas correntes. Pulo dois pontos e faço um ponto alto. Dentro do espaço, eu faço dois pontos altos. E em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, aqui, ó, a gente também ficou com quatro pontos nesse e com quatro pontos nesse, só bloquinhos de quatro pontos, desse jeito. Feito aqui, esses quatro, eu faço duas correntes e já chega aqui onde eu tenho os outros bloquinhos de quatro pontos. E vou repetir esses bloquinhos, um ponto alto pra cada ponto e sempre separando os bloquinhos por duas correntes, tá? Então, agora, eu vou seguir, vou repetir todos esses e volto pra gente fazer aqui em cima de novo, igual fizemos nesse. Fez aqui a repetição dos bloquinhos, desse jeito, e agora, vamos trabalhar aqui em cima desse outro desenho. Já fiz duas correntes, nesse primeiro ponto eu faço um ponto alto e dentro desse espaço eu faço mais dois pontos altos. Em cima desse primeiro ponto, um ponto alto, ficando com quatro pontos. Duas correntes, pulo dois pontos de base, faço um ponto alto, dentro do espaço mais dois pontos altos, em cima desse ponto, um ponto alto. Também fiz aqui, ó, dois bloquinhos com quatro pontos, desse jeito. Feito aqui, agora eu sigo, né, fazendo duas correntinhas e repetindo todos os desenhos. Repeti todos os desenhos aqui, cheguei aqui de novo em cima desse desenho, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui nos outros, pra ficar tudo com um bloquinho de quatro pontos. Faço duas correntes, nesse primeiro ponto, um ponto alto, dentro desse espaço aqui eu faço mais dois pontos altos, e um ponto alto em cima do primeiro ponto. Duas correntes, pulo dois de base, faço um ponto alto, dentro do espaço mais dois, e em cima desse primeiro ponto, um ponto alto. Duas correntes, e aqui eu vou repetir esses desenhos de quatro pontos, tá? Então, ó, depois de trabalhar em cima do último desenho, vou repetir aqui esses quatro, né, aliás, esses três desenhos com quatro pontos altos cada um, aí eu chego aqui na parte oval. Aí eu faço também a parte oval, sendo que eu faço um ponto pra cada ponto no último dois. Um ponto pra cada ponto no último dois, igual a gente vem trabalhando, tá? Igual a gente fez de cá também, ó. E eu vou ficar com seis pontos altos em cada um desses desenhos aqui, certo? Então, ó, vocês vão seguir repetindo esse pedaço, fazer toda essa parte oval, e também vão repetir esse pedaço aqui. Eu vou voltar aqui pra gente dar continuidade desse lado aqui, certo? Então, é só repetir aqui, fazer a parte oval, e repetir essa parte também. Então, aqui eu segui, né, fiz a repetição aqui, ó, dos bloquinhos de quatro pontos. Fiz toda a parte oval, ficando com seis pontos em cada um dos desenhos, certo? Ponto sobre ponto no último dois, e repetir também esses desenhos aqui, ó, com quatro pontos. Agora, vamos seguir. Já fiz duas correntinhas, nesse primeiro ponto eu faço um ponto alto, dentro desse espaço, dois pontos altos. E em cima desse pontinho, um ponto alto, ficando com quatro pontos. Faço duas correntes, pulo dois e faço aqui quatro pontos também. Um ponto aqui em cima, dois aqui dentro, e um ponto aqui em cima, ficando com quatro. Agora, pessoal, eu vou seguir repetindo aqui esses desenhos, e quando eu chegar aqui em cima desse daqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse, que eu fiz em todos os outros também, tá? Olha, aqui eu tenho em cima desse desenho, né, eu vou fazer um ponto aqui, dois aqui dentro, e um aqui. Faço duas correntes, um ponto aqui, dois aqui, e um aqui. É só repetir isso daqui, ó, em cima dos desenhos. E o resto é só repetir os quatro pontos que a gente tem, ó. Então, agora eu vou seguir toda a minha carreira até chegar aqui no finalzinho, quando eu chegar aqui no final eu volto com vocês. Vou fazer o meu e já volto. Cheguei aqui no final da carreira de número seis, fui fazendo bloquinhos por toda a carreira, ou bloquinhos de quatro pontos, ó. Em cima aqui dos desenhos, e segui, ó, bloquinhos de quatro pontos por toda a carreira, cheguei no final, fiz duas correntinhas, e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Está finalizada a carreira de número seis. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. De agora pra frente, pessoal, vocês vão fazer essa repetição dessas carreiras que a gente trabalhou, olha. Na parte reta, por todas as próximas carreiras, na parte reta, vai ser só repetição desses bloquinhos. Bloquinhos de quatro pontos altos. Em cada bloquinho, vamos trabalhar os quatro pontos altos, sempre separado por duas correntes. Em todas as próximas carreiras, tá? E na parte oval, também vai seguir a mesma sequência, ó. Ponto sobre ponto no último dois, ponto sobre ponto no último dois. Por todas as próximas carreiras. Eu vou agora repetir as minhas carreiras, não vou tá gravando, tá? E vocês façam as carreiras de vocês também. Nós temos que ter o total de doze carreiras. Já trabalhamos aqui, ó, seis carreirinhas. Eu vou fazer mais seis carreiras. E volto com a minha passadeira já com doze carreiras prontas. Lembrando que a repetição será sempre a mesma, ponto sobre ponto no último dois, tá? E na parte reta, ponto sobre ponto aqui, ó. Em cada um dos bloquinhos. Sempre separada por duas correntinhas. Igual a gente fez no tapete menor. Então, agora eu vou seguir, vou fazer as minhas seis carreiras que está faltando, né? E volto aqui mostrando pra vocês como que ficou a minha passadeirinha com as doze carreiras. E depois a gente segue pra fazer o bico, certo? Vou lá fazer a minha repetição e já volto. Voltei aqui, meus amores, agora com as minhas carreirinhas prontas. Eu segui, ó, sempre fazendo os quatro pontos, né? Em cima dos quatro pontos que a gente tinha. E foi ficando assim, ó. Tá? Só sequência de carreiras. Como a gente fez no tapete menor. Dessa forma aqui, eu fiz todas as minhas carreirinhas. Aqui na parte oval, a gente continuou com o mesmo esquema, né? Ponto sobre ponto no último dois. Ponto sobre ponto no último dois. E assim, eu tenho o total de doze pontos altos em todos esses desenhos que eu tenho aqui na parte oval. Doze pontos altos em todos. E ficamos aqui com os três desenhos no meio, né? E aqui eu já finalizei também a minha carreira. Agora, vamos pra nossa próxima carreira ao redor da nossa peça, que vai mudar um pouquinho. Essa carreira, ela vai ser toda de ponto alto cheio, tá? Então, vamos começar com duas correntinhas pra ser a altura de um ponto. No próximo ponto, um ponto alto. E aqui, eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto. Cheguei aqui no último ponto, eu fiz também um ponto alto, tá? Não vou trabalhar dois pontos. Vou fazer um ponto alto. Aí, venho dentro dessas correntinhas que eu tenho e faço dois pontos altos aqui. Certo? Então, não vamos mais trabalhar dois pontos aqui no último ponto. Só mesmo ponto sobre ponto. Em cada um, vamos fazer um ponto. E nas correntinhas, a gente coloca dois pontos aqui dentro. E sigo novamente, ó. Um ponto alto pra cada ponto. Por todos os pontos, vou seguindo e colocando um ponto em cada ponto. Cheguei no último ponto, fiz aqui também um ponto alto. Dentro dessas correntinhas, coloco aqui, ó. Dois pontos altos. E sigo novamente um ponto pra cada ponto. Então, essa é a sequência de toda a parte oval. Eu vou seguir desse jeito aqui por toda a parte oval, tá? Fazendo desse jeito, ó. Ficando cheinho ponto alto. E aí, eu sigo aqui, ó. Sempre dentro das correntinhas, eu coloco dois pontos altos. Até chegar aqui no último. Quando eu chegar aqui nessa parte, que vai começar a parte reta. Aí, eu volto com vocês pra gente fazer a parte reta juntos. Fiz aqui, ó. Toda a parte oval. Agora, vamos começar a parte reta. Nesse primeiro espacinho aqui, ó, que começa a parte oval, eu ainda vou colocar dois pontos altos dentro desse espaço. E aí, vou seguir em cada um dos pontos um ponto alto. Dessa forma aqui, ó. Dois pontos altos aqui dentro e um ponto alto em cada um dos pontos nesse primeiro quadradinho aqui, né? Que tem quatro pontos altos. Daqui pra frente, eu vou colocar apenas um ponto alto no espaço. Coloco um ponto alto no espaço. E em cada um dos pontos, vamos colocar um ponto alto. No espaço, um ponto alto. E em cada um dos pontos, um ponto alto. Então, na parte reta, nós vamos usar apenas um ponto alto nos espaços. Nesses espacinhos que temos de duas correntes, vamos colocar apenas um ponto. E vamos seguir com um ponto alto em cada ponto. Certo? Somente esse primeiro espacinho aqui, que a gente vem pra parte oval, que temos dois. O restante aqui tudo é apenas uma. Em cada espacinho, eu vou colocar um e em cada ponto também um ponto alto ficando assim, ó. Vou seguir até na outra parte oval pra mostrar pra vocês e já volto. Peguei aqui por toda a parte reta, sempre fazendo um ponto em cada ponto e dentro dos espaços, um ponto alto. Dentro de cada um dos espaços, um pontinho alto e tô chegando aqui na parte oval. Certo? Nesse primeiro espacinho aqui da parte oval, nós vamos já colocar dois pontos altos. Daqui pra frente, nos espaços, vamos usar dois. Então, eu venho, dois pontos altos nesse primeiro espacinho antes da parte oval, tá? Chegando aqui na parte oval. Dois pontos. E aí, sigo um ponto alto pra cada ponto. Do mesmo jeito que a gente fez a parte oval do lado de lá, nós vamos seguir a parte oval do lado de cá, a mesma coisa. Um ponto pra cada ponto, igual eu estou seguindo aqui. E dentro daquele espacinho da frente, vamos colocar dois pontos. Ó, um ponto em cada ponto. Cheguei aqui nesse espaço, dois pontos altos. E sigo novamente, um ponto pra cada ponto. Por toda a parte oval, pessoal. Na parte oval, a gente usa dois pontinhos, assim. E na parte reta, um pontinho que a gente usou. Então, vocês vão seguir fazendo ponto sobre ponto nos espaços dois, dois pontos altos, até chegar nesse último espacinho aqui da parte oval, entrando pra parte reta. Até nesse daqui, será dois pontos. Aí, a partir desse, vamos começar a colocar apenas um ponto alto em toda a parte reta, tá bom? Do mesmo jeito que a gente fez a parte oval de um lado e a parte reta do outro lado, vamos seguir a mesma sequência. Na parte oval daqui e na parte reta daqui. Certo? Eu vou fazer agora toda a minha carreira, e quando eu chegar aqui onde a gente começou, que a gente começou nessa carreirinha aqui, quando eu estiver chegando aqui no finalzinho, eu volto pra gente fechar essa carreira e começar a nossa próxima. E cheguei aqui no final, pessoal, sempre colocando um pontinho alto por toda a parte reta, né? Cheguei aqui, ó, pra fechar a nossa carreira. Fiz dois pontos aqui, porque já tá perto aqui da parte oval, né? O último bloquinho, dois pontos. Venho aqui, ó, e finalizo com um ponto baixíssimo, certo? Feito isso, eu vou caminhar pra esse próximo ponto aqui com um ponto baixo, uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. No próximo ponto, mais um ponto alto, no próximo também, e eu vou seguir até ficar com cinco pontos. Fiz aqui cinco pontos, contando com esse daqui, ó, que é o ponto baixo e a correntinha. Tenho cinco pontos. Faço três correntes e vou pular dois pontos de base. Pulo dois e vou trabalhar sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Fiz aqui, ó, sete pontos altos, faço três correntes e vou pular dois pontos de base e, novamente, vou trabalhar sete pontos altos. Então, por toda a parte oval, eu vou tá trabalhando assim, sete pontos altos, separado por três correntes e pulando dois pontos de base. Vou fazer mais uma vez aqui pra vocês verem, ó. Sete pontos, tá? Somente esse primeiro que ficou com cinco. Quando eu estiver voltando aqui, eu vou colocar os outros pontos que está faltando, tá? Então, ignora esse daqui que tá com cinco. Os outros, todos os bloquinhos serão com sete pontos. Separado por três correntes e pulando aqui, dois pontos de base. Mais uma vez aqui, ó. Três correntes, pulo dois pontos de base e sigo trabalhando sete pontos altos. Feito os sete pontos, faço três correntes, pulo dois de base e vou fazer sete pontos mais uma vez. Eu vou seguir dessa forma aqui, trabalhando assim como eu estou ensinando pra vocês, por toda essa parte oval aqui, ó. Quando eu estiver chegando aqui no final aqui da parte oval, eu volto e vou contar aqui junto com vocês quantos bloquinhos que a gente fez. Pessoal, fiz aqui, ó, toda a parte oval, a gente começou aqui com cinco pontos, né? Então, vamos deixar esse aqui e eu vou contar aqui, ó, dentro dos espacinhos quantos que eu fiz. Todos os meus bloquinhos daqui pra frente tem sete pontos e eu sempre fui pulando dois de base, tá? Então, vou contar, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu fiz nove bloquinhos até aqui, ó, o início da parte reta aqui, ó. Esse bloquinho também com sete pontos. Até aqui eu vim pulando sempre dois pontos de base e eu fiz o total de nove espaços, né? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove espacinhos pulando dois pontos. Agora, nós vamos fazer assim, ó. Eu vou continuar fazendo três correntes, porém, vou pular três pontos de base, um, dois e três. No quarto ponto, eu vou fazer um ponto alto e vou seguir trabalhando pontos altos até fazer os sete pontos. A única diferença que nós vamos ter aqui na parte reta é que nós vamos pular três pontos ao invés de pular dois, como a gente tava pulando. Vamos pular três pontos. Fiz, ó, os sete pontos altos, né? Na parte reta. Faço as três correntinhas que eu preciso e pulo três pontos. No quarto ponto, eu faço um ponto alto e sigo até completar os sete pontos. Fiz os sete pontos altos, mais uma vez, vou fazer as três correntes, vou pular três pontos de base e vou fazer os sete pontos altos. Então, durante toda a parte reta, pessoal, nós vamos trabalhar assim, tá? Sempre fazendo os sete pontos, sempre fazendo as três correntes e pulando três pontos de base. Eu vou caminhar desse jeito aqui, ó, por toda a parte reta e quando eu estiver chegando aqui próximo da parte oval, eu volto pra gente fazer o final aqui junto e entrar na parte oval aqui juntos, tá bom? Então, vou seguir desse jeito, sempre fazendo sete pontos, sempre fazendo três correntes e pulando três pontos de base. Caminhei aqui por toda a parte reta, fazendo sempre sete pontos, três correntes e pulando três pontos de base. Eu vou contar com vocês quantos bloquinhos que eu fiz assim, tá? Então, vamos voltar aqui na parte oval, onde a gente fez aqui, ó, pulando dois pontos, né? Aqui a gente tava pulando dois pontos. Aí, a partir desse, ó, o próximo espacinho da frente já é pulando três pontos. Então, vou contar aqui, ó, um, pulando três pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, certo? Eu fiz, pessoal, onze espacinhos pulando três pontos de base, onze espaços. E cheguei na parte oval, mais uma vez. Aqui na parte oval, nós vamos fazer as três correntes e vamos pular agora só dois pontos de base. Pulo dois pontos e sigo trabalhando os sete pontos altos. A diferença é que na parte oval, nós vamos pular apenas dois pontos. Fiz, ó, os sete pontos altos, eu faço as três correntes, pulo novamente dois pontos e sigo fazendo os sete. Então, na parte oval, eu vou seguir desse jeito aqui, sempre pulando dois pontos, vou fazer toda a minha parte oval. E quando eu tiver saindo aqui da parte oval, eu volto com vocês pra gente finalizar esse pedaço aqui junto e contar novamente, né, quantos que a gente fez. E seguir na parte reta. Então, vou fazer minha parte oval e já venho. Voltei aqui pra contar junto com vocês, então, aqui a parte reta, sempre eu tava pulando três. E aqui na parte oval, a gente começou a pular dois. Então, eu vou contar aqui desde quando a gente começou a pular dois, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu fiz dez espacinhos. O último já tá aqui, ó, no início da parte oval, da parte reta. O último espacinho que eu fiz pulando dois, tá? Sempre pulando dois, eu fiz dez espaços. Dez espacinhos desse. Sempre pulando dois pontos de base, fazendo três correntinhas e sete pontos altos. Tá bom? Então, o último já tá aqui, ó, na parte reta aqui. Daqui pra frente eu vou seguir pulando três pontos de base. Então, eu faço três correntes. Pulo três pontos de base e faço os meus sete pontos altos. Eu vou seguir dessa forma por toda a parte reta. E quando eu tiver chegando no final, aonde a gente vai encerrar a nossa carreira, eu volto com vocês pra gente encerrar junto. E se precisar fazer alguma adaptação aqui, a gente vai fazer nesse pedaço, tá? Aqui no finalzinho. Então, vou seguir até próximo aqui do final e já volto pra gente encerrar a nossa carreira juntos. Pontei aqui, pessoal, olha. Então, esse primeiro aqui da parte reta, eu pulei dois. Aí, eu vim pulando três. Vou contar só os que eu pulei três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deixa eu arrumar aqui. Então, até aqui seis, sete, oito e nove. Eu fiz nove espacinhos aqui, sempre pulando três pontos de base, tá? Nove espaços. Aí, já estou aqui, ó, próxima aqui da onde a gente iniciou a nossa carreira. Eu vou fazer três correntes. E agora, eu vou pular só dois pontos. Pulo dois pontos e vou fazer os sete pontos altos. Pra dar certinho aqui a nossa carreirinha, tá? Pulei dois pontos. Faço sete pontos altos. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Fiz sete pontos, eu faço três correntes. Pulo novamente dois pontos de base. No terceiro ponto, eu faço um ponto alto. E no próximo ponto, mais um ponto alto. Venho aqui onde a gente iniciou, ó. Tenho esse ponto baixo e essa correntinha. Aqui, eu faço um ponto baixíssimo. Finalizando a nossa carreira. E fico com sete pontos aqui também. Então, fica assim, ó. Esses últimos dois aqui, ficou com dois pontos altos que a gente pulou, tá? E fica desse jeito o nosso trabalho. E agora, vamos pra mais uma carreirinha da parte do bico. Continuando da onde eu parei aqui, eu vou caminhar pro próximo ponto fazendo um ponto baixo. Nesse total aqui de pontos, eu fiquei com sete pontos igual todos os outros bloquinhos, tá bom? Então, venho aqui, caminho pra frente, faço um ponto baixo e uma correntinha. No próximo ponto, mais um ponto alto, ficando já com dois. E no próximo, mais um, ficando com três pontos altos aqui, contando com essas, é, com essa correntinha. Três pontos, faço uma correntinha, vou vir aqui, ó, nessa correntinha do meio, que eu tenho três correntes, vou vir na correntinha do meio e vou fazer três pontos altos. Um, dois e três. Faço uma correntinha, venho aqui, pulo o primeiro ponto, no segundo, um ponto alto, no próximo ponto alto, no próximo também, e eu vou seguir até ficar com cinco pontos. Fiz os cinco pontos, eu faço uma corrente, venho aqui na correntinha do meio e vou fazer os três pontos altos. Faço um, dois e três. Faço uma correntinha, pulo o primeiro ponto, no segundo ponto alto, e sigo até completar cinco pontos. Fiz os cinco pontos, eu vou fazendo sempre essa repetição, ó, tá? Fiz os cinco, eu faço uma corrente, venho na correntinha do meio e faço três pontos. Um, dois e três. Faço uma corrente, pulo o primeiro ponto, no segundo ponto, um ponto alto, e continuo até completar cinco pontos. Dessa forma aqui. Eu vou seguir por toda a minha carreira fazendo desse jeito. Na parte oval, na parte reta, vai ser tudo a mesma coisa, tá? Não muda. Sempre do mesmo jeito. Vou seguir por toda a carreira fazendo dessa forma, e volto aqui pra gente encerrar a carreira junto. Sempre nas correntinhas eu vou fazer três pontos, faço uma correntinha e faço cinco pontos em cima dos sete que eu tinha. Aí, novamente, uma correntinha, três pontos na correntinha no meio, uma correntinha, cinco pontos. Os três pontos e os cinco pontos, sempre vai fazendo assim. Eu vou fazer aqui toda a carreira e já volto pra gente encerrar essa carreira aqui e começar a próxima. Cheguei aqui no final, vamos finalizar nossa carreira, já fiz aqui, ó, uma correntinha, depois dos três pontos. Eu pulo o primeiro ponto, no segundo, um ponto alto, e no próximo, um ponto alto. Venho aqui onde a gente começou, tenho esse ponto baixo, a correntinha, eu finalizo com um ponto baixíssimo, e fico aqui com cinco pontos igual nos outros lugares, tá? Agora, pessoal, vou tá colocando a aula do tapete menor, aqui nas próximas carreiras, vocês vão seguir a aula do tapete menor, que é igualzinho, não muda nada, tá? Então, vocês podem seguir do mesmo jeitinho, vou colocar o trechinho aqui mesmo, não precisa mudar de vídeo. E aí, vocês seguem, e no finalzinho eu volto mostrando aqui a passadeira pra vocês. Então, vou seguir aqui a aulinha e vocês também seguem aí. Vou caminhar pra esse ponto aqui da frente, fazendo um ponto baixo e uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. Aí, eu faço mais uma correntinha pra distância que eu preciso. Então, caminhei aqui ponto da frente, sobrando aqui apenas um ponto, ó. Fiz um ponto baixo e duas correntes. Vou vir nesse primeiro ponto que eu fiz e vou fazer dois pontos nele. No primeiro aqui desses três, ó. Faço dois pontos no primeiro, venho aqui no segundo e faço três pontos. Um, dois, e três. No próximo ponto eu faço dois pontos altos, um, e dois. Dessa forma ficou no primeiro ponto dois, no segundo três, e no último ponto dois. Ficando com um total de sete pontos altos. Faço uma corrente, pulo o primeiro ponto, no segundo ponto eu faço um ponto alto. No próximo ponto também um ponto alto, e no próximo também. E aqui eu fico com os três pontos altos. Então, a nossa carreirinha dessa vez vai ser essa repetição. Dos sete pontos em cima desses três, e de três pontos em cima desses cinco, tá? Então, aqui de novo, ó, eu tenho os três pontos, eu vou fazer uma corrente. Vou vir no primeiro ponto e vou repetir. Dois pontos altos em cima do primeiro ponto. Três pontos altos em cima do segundo ponto. E mais dois pontos altos em cima do último ponto. Ficando com um total de sete pontos altos. Feito isso, vamos repetir essa parte, ó. Faço uma corrente, pulo o primeiro ponto, no segundo ponto um ponto alto. No próximo ponto alto, e no próximo um ponto alto. Ficando assim, faço uma corrente. No primeiro ponto, dois pontos altos. No segundo, três pontos altos. E no último, dois pontos altos. Ficando com sete pontos. Uma corrente, pulo o primeiro no segundo ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo ponto alto, fazendo três pontos. E essa vai ser a repetição de toda a carreira, ó. Nós vamos seguir dessa forma por toda a carreirinha, tá? Eu vou fazer só mais um pouquinho, pra quem tiver dúvida. Então, aqui, depois de fazer os três pontos, eu faço uma corrente. No primeiro ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos sobre o primeiro ponto. No segundo, eu faço três pontos. Um, dois, e três. Tudo no segundo ponto. E no último, eu faço dois. Um, e dois. Desse jeito, eu fico com sete. Uma corrente, pulo um ponto e faço um ponto alto. Mais um ponto alto no próximo. E no próximo, mais um. Ficando com três pontos assim. Uma corrente. E segue toda essa repetição, desse jeito. Por toda a volta, tá? Durante todo o tapete. Quando tiver chegando aqui nesse finalzinho, eu volto pra gente finalizar essa carreira juntos. Estou chegando de volta, pessoal. Onde a gente começou, né? Começamos aqui. Eu trabalhei ao redor de toda a peça, do mesmo jeito que eu ensinei pra vocês, ó. Toda a peça. A mesa aqui fica pequenininha, aí tem que... É, bagunçar tudo aqui pra mostrar. Ó. Aqui, eu já fiz os meus sete pontos. Fiz uma correntinha. Agora, eu venho aqui, ó. Pulo o primeiro ponto. No segundo ponto, eu faço um ponto alto. E no próximo ponto, eu faço mais um ponto alto. Venho aqui onde a gente iniciou. Nós iniciamos aqui, ó. Tem esse ponto baixo e tem uma correntinha aqui em cima. Eu venho aqui e finalizo com um ponto baixo. Ficando assim, ó. Um ponto baixíssimo, né? E fica assim. Mais três pontinhos altos aqui pra finalizar. Agora, eu vou caminhar nessa correntinha aqui com um ponto baixíssimo. E venho dentro do primeiro ponto, também com um ponto baixíssimo. Caminhamos pra esse primeiro ponto aqui. Desse jeito. Vou fazer duas correntes e no mesmo lugar, eu ainda faço mais um ponto alto. Então, fiz duas correntes e um ponto alto aqui dentro desse primeiro ponto. No segundo ponto, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, eu faço dois pontos altos. Um e mais um. Assim. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. E no próximo ponto, eu faço dois pontos altos. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. E no próximo, que já é o último, eu faço dois pontos altos. E eu vou ficar aqui com um total de onze pontos, contando aqui com essas correntinhas. Dois pontos no primeiro, um no próximo. Dois no próximo, um no outro. Dois no outro, um no outro, dois no último. Tá? Ficando com onze pontos. Faço uma correntinha e vou repetir toda essa parte aqui novamente desse lado de cá, ó. Onde eu tenho os sete pontos. Vou pular todos esses pontos aqui. Esses três pontos que eu tenho. E as correntinhas. E vou vir onde eu tenho os sete pontos e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. No primeiro ponto, vou fazer dois pontos altos. Sempre vamos começar com dois pontos altos, pra dar certinho, ó. Começo com dois. No próximo ponto, eu faço um ponto só. No próximo, eu faço dois. Um. E mais um no mesmo lugar. No próximo, eu faço um. No próximo, eu faço dois. E no próximo, eu faço um ponto. E no próximo, que já é o último, eu faço dois. Desse jeito, eu fico com onze pontos. Certo? E aí, eu vou fazer essa repetição por toda a carreira, ó. Uma correntinha. Vou vir de novo onde eu tenho os sete pontos. E vamos fazer essa mesma repetição. No primeiro ponto, dois pontos altos. Lembrando que sempre pra começar, tem que começar com dois. No próximo ponto, um. No próximo ponto, dois pontos. No próximo ponto, um. No próximo ponto, dois pontos. No próximo ponto, um ponto. E no próximo, que já é o último, dois pontos. Então, o último sempre fica com dois pontos. E o primeiro também. E fica assim, ó. Tá? Vou fazer isso, pessoal, durante toda a carreira. E quando eu tiver chegando aqui, ó. No finalzinho, eu volto pra gente finalizar a carreira juntos. E começa a nossa última carreirinha, né? Vou fazer aqui e já volto. Cheguei aqui no final da carreira, pessoal. Fazendo toda a carreirinha assim, ó. Bem simples, né? Por toda a volta. E aí, cheguei aqui. Vamos finalizar essa carreira aqui. Aqui eu tenho duas correntinhas, né? Pra começar, vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui uma correntinha e vou vir nesse segundo ponto. Aliás, um, dois, três. No terceiro ponto. Pulando o ponto das correntinhas, pulando o próximo. No terceiro ponto, eu faço um ponto baixo e uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. Dentro desse mesmo ponto, eu faço mais cinco pontos. E vou ficar com um total de seis pontos, tá? Tudo no mesmo ponto de base. Se vocês achar que seis pontos é muito, o pessoal pode estar fazendo apenas cinco. Olha, contando então aqui com esse primeiro ponto, que é um ponto baixo e uma correntinha. Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco e seis. Aí, eu pulo dois pontos de base. No terceiro ponto, que é esse ponto que é sozinho, eu finalizo aqui com um ponto baixo. Aliás, eu prendo com um ponto baixo. Faço aqui, ó, já enrolo o fio, pulo aqui, ó, dois pontos. No terceiro ponto, eu vou fazer seis pontos novamente. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Fiz seis pontos. Como eu falei, se vocês acharem que seis tá muito, pode colocar cinco, tá? Fiz seis pontos, venho aqui nesse espaço e prendo um ponto baixo. Esse primeiro, ele fica assim, levantadinho. Que depois, quando a gente voltar aqui, a gente vai finalizar com um ponto baixíssimo aqui pra prender, tá bom? Fiz um ponto baixo, eu pulo dois pontos. No terceiro ponto, eu vou fazer aqui três, seis pontos altos. Seis pontos altos no terceiro ponto. Pulo dois pontos e faço um ponto baixo. Pulo dois pontos e faço seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Fiz seis pontos aqui, faço um ponto baixo aqui no meio. E vai ficando assim, ó, um coraçãozinho, né? Vou repetir mais uma vez com vocês. Eu, depois do ponto baixo, pulo dois pontos. No terceiro ponto, eu faço seis pontos altos. Fiz seis pontos, eu pulo dois de base, no terceiro ponto, um ponto alto. Pulo dois pontos, no terceiro ponto, seis pontos altos mais uma vez. Fiz aqui os seis pontos, venho aqui no meio, prendo com ponto baixo. E fica assim. Vamos mais uma vez, depois do ponto baixo, eu pulo dois. No terceiro ponto, é que eu faço os seis pontos. Fiz os seis pontos, eu pulo dois. No terceiro ponto, um ponto baixo. Pulo dois pontos, no terceiro ponto, seis pontos altos. Fiz seis pontos, venho aqui e prendo ponto baixo. Então, dessa forma, pessoal, vamos trabalhar toda a carreira, por toda a volta. E quando eu estiver chegando aqui, eu finalizo junto com vocês essa última carreira. E fica assim o nosso trabalho. Vou fazer aqui o meu e já volto. Voltando aqui, pessoal, no final da carreirinha, né? Eu vim trabalhando aqui os coraçõezinhos desse jeito. E aí, cheguei aqui no final. Já fiz aqui os meus seis pontos altos dentro do terceiro ponto aqui, ó. Agora, eu vou vir aqui entre um espaço e o outro e vou fazer um ponto baixo. Vou vir aqui, ó, pulo esse ponto baixo na correntinha, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. E agora, eu já posso cortar esse fio. Que acabamos essa peça, meus amores. Agora, é só fazer o arremate. Ó, fiz aqui o ponto baixíssimo, venho no próximo ponto aqui do lado. Vou colocar minha agulha de trás pra frente e vou puxar esse ponto lá pra trás, ó. Esse fio que a gente cortou. Tá? E fica assim, ó. Aí, aqui, na parte de trás, nós vamos fazer o arremate. Eu vou vir aqui. Abrir o fio em dois. Puxo aqui uma dessas perninhas que eu abri pelo pontinho. Pra mim poder fazer aqui dois nozinhos. O primeiro nozinho eu não vou apertar pra não repuxar o ponto. E o segundo nozinho eu posso apertar, ó. Tá? Agora, vamos esconder essas pontinhas desse fio debaixo desses próprios pontos aqui, ó. Que temos. Aqui eu vou puxando aqui com agulha de crochê. Ou pode fazer isso com agulha de tapeceiro também. Que é mais rápido e é mais fácil. Mas, se não tiver, a gente faz com agulha de crochê, igual eu tô fazendo aqui, ó. Vou colocar na agulha de baixo dos pontos e vou puxando essas pontinhas aqui. Tá? Aqui o meu eu acho que já tá bom. Tá o suficiente. Agora, eu corto o restante. Está finalizada a nossa peça, meus amores. Eu vou só jogá-la no chão. Terminei a minha passadeira, pessoal. Olha só como ficou. Eu acredito que a de vocês também ficou linda, assim, né? Igual essa daqui. Amei esse resultado. Espero que vocês tenham gostado também da nossa aulinha. E se você gostou, deixa um joinha. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações. E compartilha o vídeo pra que outras pessoas também possam estar conhecendo esse trabalho aqui no YouTube, tá? Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.